O Curvo Texto de Edgar Lampol, traduzido por Machado de Assis Em certo dia, a hora, a hora, da meia-noite que apavora Eu, caindo de sono e exausto de fadiga Ao pé de muita lauda antiga De uma velha doutrina, agora morta Ia pensando, quando ouvia a porta Do meu quarto, um soar devagarinho E disse estas palavras tais É alguém que me bate a porta de mansinho Há de ser isso e nada mais Ah, bem me lembro, bem me lembro Era no glacial dezembro Cada brasa do lar sobre o chão refletia A sua última agonia Eu, ansioso pelo sol, buscava Sacar daqueles livros que estudava Repouso em vão, a dor esmagadora Destas saudades imortais Pela que ora nos céus, anjo chamo Lenora E ninguém chamará mais E o rumor triste, vago, brado Das cortinas e acordando Dentro em meu coração, um rumor não sabido Nunca por ele padecido Enfim, por aplacá-lo aqui no peito Levantei-me de pronto E, com efeito, disse É visita amiga e retardada Que bate a estas horas tais É visita que pede a minha porta entrada Há de ser isso e nada mais Minha alma então sentiu-se forte Não mais vacilo e desta sorte Falo Imploro de vós, ou senhor ou senhora Me desculpeis tanta demora Mas como eu, precisando de descanso Já cochilava E tão de manso e manso Bateste Não fui logo prestemente Certificar-me que aí estás Disse A porta escancaro Acho a noite somente Somente a noite E nada mais Com longo olhar Escruta a sombra Que me amedronta Que me assombra E sonho O que nenhum mortal Há já sonhado Mas o silêncio amplo e calado Calado fica A quietação quieta Só tu Palavra única e dileta Lenura Tu Como um suspiro escasso Da minha triste boca sais E o eco Que te ouviu Murmurou-te no espaço Foi isso apenas Nada mais Entro com a alma incendiada Logo depois Outra pancada Sou um pouco mais forte Eu voltando-me a ela Seguramente Há na janela Alguma coisa que sussurra Abramos Eia Fora o temor Eia Vejamos A explicação do caso misterioso Dessas duas pancadas tais Devolvamos a paz O coração medroso Obra do vento E nada mais Abro a janela E de repente Vejo Turmutuosamente Um nobre curvo entrar Digno de antigos dias Não despendeu em cortesias Um minuto Um instante Tinha um aspecto De um lorde Ou de uma lady E pronto e reto Movendo-se no ar As suas negras alas Acima a voa dos portais Trepa No alto da porta Em um busto de palas Trepado fica E nada mais Diante da ave feia e escura Naquela rígida postura Com um gesto severo O triste pensamento Sorriu-me ali Por um momento E eu disse Ó tu que das noturnas Plagas vens Embora a cabeça Nua tragas Sem topete Não és ave medrosa Diz-se os teus nomes senhoriais Como te chamas tu Na grande noite umbrosa E o corvo disse Nunca mais Vendo que o pássaro Entendia a pergunta Que eu lhe fazia Ficou atônito Embora a resposta que dera Dificilmente lhe a entendera Na verdade Jamais homem a visto Cousa na terra Semelhante a isto Uma ave negra Friamente posta Num busto Acima dos portais Ouvi uma pergunta E dizem a resposta Que este é seu nome Nunca mais No entanto O corvo solitário Não teve outro vocabulário Como se essa palavra escassa Que ali disse Toda sua alma resumisse Nenhuma outra proferiu Nenhuma Não chegou a mexer Uma só pluma Até que eu murmurei Perdi outrora Tantos amigos tão leais Perderei também este Em regressando a aurora E o corvo disse Nunca mais Estremiço A resposta ouvida É tão exata É tão cabida Certamente Digo eu Essa é toda a ciência Que ele trouxera Da convivência De algum mestre Infeliz e acabrunhado Que o implacável Destino Acastigado Tão tenaz Tão sem pausa Nem fadiga Que dos seus cantos Usuais Solificou Na amarga E última cantiga Esse estribilho Nunca mais Segunda vez Nesse momento Sorriu-me o triste pensamento Vou sentar-me de fronte Ao corvo magro e rudo E mergulhando no veludo Da poltrona Que eu mesma lhe trouxera Achar procuro A lúgubre quimera A alma O sentido O pavido segredo Daquelas sílabas fatais Entender o que quis dizer A ave do medo Grasnando a frase Nunca mais Assim posto Devaneando Meditando Conjeturando Não lhe falava mais Mas Se lhe não falava Sentiu o olhar Que me abrazava Conjeturando fui Tranquilo a gosto Com a cabeça No macio encosto Onde os raios Da lâmpada caíam Onde os traços Angelicais De outra cabeça Outrora Ali se despraziam E agora Não se esparzem mais Supus então Que o ar Mais denso Todo se enchia De um incenso Obra de serafins Que pelo chão Roçando do quarto Estavam meneando Um ligeiro turíbulo invisível E eu exclamei então Um deus sensível Manda repouso A dor que te devora Dessas saudades imortais Eia Esquece Eia Ouvida Essa extinta lenora E o corvo disse Nunca mais Profeta Ou que quer que sejas Ave ou demônio Que negrejas Profeta Sempre escuta Ou venhas Tudo inferno Onde reside O mal eterno Ou simplesmente Náufrago escapado Venhas Do temporal Que te há lançado Nesta casa Onde o horror O horror profundo Tem os seus lares triunfais Diz-me Existe acaso Um bálsamo no mundo? E o corvo disse Nunca mais Profeta Ou que quer que sejas Ave ou demônio Que negrejas Profeta Sempre escuta Atende Escuta Atende Por esse céu Que além se estende Pelo Deus Que ambos adoramos Fala Diz-e a esta alma Se é dado E ainda escutá-la No éden celeste A virgem Que ele chora Nestes retiros Sepucrais Essa que ora Nos céus Anjos chamam Lenura E o corvo disse Nunca mais Ave ou demônio Que negrejas Profeta O que quer que sejas Cessa Clamei Levantando-me Cessa Regressa Ao temporal Regressa A tua noite Deixa-me comigo Vai-te Não fique No meu casto Abrigo Pluma Que lembre Essa mentira Tua Tira-me Ao peito Essas fatais Garras Que abrindo vão A minha dor Já crua E o corvo Disse Nunca mais E o corvo Aí fica Elo trepado No branco Mármore Lavrado Da antiga Palas Elo Imutável Ferrenho Parece Ao velho Durucenho Um demônio Sonhando A luz Caída Do lampião Sobre a ave Aborrecida No chão Espraia Triste Sombra E fora Daquelas Linhas Funerais Que flutuam No chão A minha alma Que chora Não sai Mais Nunca Nunca Mais Minha 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 Legenda Adriana Zanotto